Oi gente linda que acompanha o canal. Hoje estamos aqui para fazer o que? O sapatinho dessa maravilhosa que está aqui do meu lado. Já tem um vídeo anterior aí que eu fiz a roupinha, né? Agora nós vamos fazer o sapatinho. O sapatinho, o molde foi feito por mim, que é do tamanho do pezinho dela. O molde foi feito por mim, acompanhando o tamanho do pé dela. Eu já cortei, não sei se o pano vai dar, mas vou tentar, né? Pelo menos eu acho que o forro não vai dar. Só sobrou para fazer a parte de trás, do fundo, né? Mas vamos ver o que nós vamos fazer. Eu vou costurar aqui e vou mostrando para vocês passo a passo do sapato. Depois eu vou fazer um cortando, fazendo molde, ensinando tudo direitinho. Então vamos lá fechar. Agora eu vou fechar aqui essa parte só. A gente coloca duas partes, direito com direito, e coloca um forro aqui e nós vamos fechar todas as duas partes. Costuradas as duas partes. Essa e essa. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar direito com direito e virar para dentro. Virar essa parte toda aqui, passar se possível, e eu volto. Uma coisa muito interessante que tem que se fazer toda vez que você fizer essa costura, dá um pique aqui com muito cuidado. Aqui, ó. Ó. Dá esses piquezinhos para virar direitinho. Depois, a gente vira, passa, tá vendo? Fica assim. As duas partes. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui e vou abrir. Vou abrir aqui. E vou costurar aqui, ó. Para me fechar o sapatinho. Ok? Lembrei aqui de uma coisa. Eu vou fazer uma cordinha do próprio pano para me colocar aqui, para prender no pezinho da boneca, como eu posso colocar no calcanhar também. Então, agora nós vamos colocar essa cordinha que eu fiz, né? Fiz um acordinha, enfiei o elástico dentro. Agora eu venho aqui. E posiciono essa fitinha aqui, ó. Que vai ficar por cima do pezinho da boneca. Se possível, quanto mais apertadinho, melhor. Mas como não vai dar muito apertadinho, e assim eu vou fazer nos dois. As cordinha pregadinha, todas as duas. Agora eu vou fechar aqui, ó. Fechar atrás do sapato. Colocar forro para um lado, forro para o outro. E eu vou fechar. Certo? A gente junta as duas partes, está dando um reflexo de som, né? A gente junta as duas partes. E quando a gente junta as duas partes, aí acontece isso, ó. É um pequeno milagre, né? Parece um milagre. Aí acontece isso. Aí a gente vem, depois coloca aqui costura com costura. A gente vai estar dando um reflexo. A gente coloca costura com costura, tudo certinho. Depois a gente vem acertando as bordas, para a gente começar a colocar o forro. Agora a gente vai marcar o meio certinho, né? Certinho do sapatinho. Coloca ele assim, marca o meio certinho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, dá um piquezinho, só para a gente saber aonde está o meio. Vem nesse também no outro, depois de colocar tudo certinho aqui. Tá vendo que aqui sobrou? Ó, aqui. Aí eu venho aqui. Acerto. Coloca o meio com o meio certinho. Tudo certinho aqui no fundo. E venho aqui. E marco o meio. Tá marcadinho o meio? Agora eu venho no forro. O forro eu já marquei o meio do forro certinho. Aí o que que eu faço? Eu coloco aqui, aqui, aqui. Pera aí. Coloco o forro aqui direitinho. Para o forro, quando abrir o forro ficar lá bonitinho. Eu vou posicionar e volto. No fundo também tem que dar o pique e colocar na costura. Nessa costura. O pique aqui. Colocou, né? Por isso que as costuras tem que estar certinhas uma com a outra. Aí, quem já tem habilidade, não precisa alinhavar. Mas quem não tem, precisa alinhavar o redor. Aqui. Alinhavei tudo. Com a parte do forro pra dentro. Certo? E agora, vou alinhavar o outro. Pra gente poder costurar aqui ao redor. E colocar a parte que vai ficar pra fora. Então, desvirei. Aí, ficou abertinho, né? Onde a gente, agora, eu vou fazer um ponto invisível aqui. Pra gente virar pro lado verdadeiro que vai ficar o sapatinho. Então, a gente, voltando aqui, né? Com a nossa construção do nosso sapatinho pra essa maravilhosa aqui. O que que aconteceu? Deixa eu consertar aqui a câmera. Aconteceu que com essa cordinha não deu certo. Não serviu no pezinho dela. Não entrou com essa cordinha. Eu tive que tirar a cordinha e fazer de outro modelo. Aí, eu fiz deste modelo, ó. Que é o de amarrar atrás. Entenderam? Esse aqui é de amarrar atrás, ó. A gente coloca essa alça. Eu tirei a cordinha, coloquei a alça. Coloquei um lacinho na frente. O pano não deu pra fazer o fundo, né? Olha pra vocês. Ficou bem apertadinho no pé dela. Não ficou certinho. É, pesão. Mas aí, o que eu fiz? Eu diminuí um pouquinho no pé dela. No molde do pé dela. Não no molde, no pé, né? Que ela já tá pronta. Então, está aqui os dois sapatinhos prontos. E eu vou calçar e mostro pra vocês. Então, mas o passo a passo do sapatinho, tá todo aí no vídeo. Eu só mudei a forma de prender o pé. Que em vez de ser aquela tirinha, aí eu tive que fazer assim. Porque com aquela tirinha não entrou. Porque o pé ficou grande. Mas aí, depois eu lembrei. Diminuí um pouco no pé. Que eu posso diminuir. Vou mostrar a vocês por que que eu posso diminuir. Ó. Porque o fechamento é aqui. E nesse pé aqui também, eu posso fazer dedos. Eu posso ensinar vocês a fazer dedos aqui nesse pé. Então, eu tirei mais ou menos meio centímetro aqui nesse pé. Né? E que aí o sapato vai servir. Eu vou calçar e volto. Então, gente. Já calcei. Tá aqui calçadinho. Ó. Ainda ficou um pouquinho apertado. Que é pesão essa garota, viu? Mas aí, ficou. Bonitinho o sapatinho no pé dela, ó. Vendo? Tá vendo aquela alcinha aqui atrás? A alcinha aqui. A gente passa a fita de cetim dentro. Depois a gente amarra. E aí, veio o lacinho. E assim, tá aí o sapatinho. Passa a passo do sapatinho. Ela só não tá de meia, gente. Vou ver se eu coloco ela em pézinho aqui. Então, tá aqui, gente. Calçadinha. Dá pra dar seus passinhos. Tá vendo? Tudo bonitinho. Calçadinha. Esse é o pezinho. Da nossa princesa. Eu agradeço todos que estão me acompanhando, elogiando o meu trabalho. Eu fico muito grata, muito feliz. Tudo que eu faço é com amor, é pra agradar, é pra evoluir. E nós estamos aqui na Terra pra experienciar, evoluir e contribuir. E a única maneira que eu posso contribuir é fazendo o que eu sei e ensinando o que eu sei. Beijo no coração de todos. Próximo, nós vamos... Não sei se eu vou fazer... Eu vou ensinar a fazer um de crochê. Vou ensinar a fazer vários. Vou fazer vários desse de pano também. Né, princesa? A princesa tá aqui com o seu sapato. Com a sua roupa lindona, né? Então, é isso aí, gente. Beijo no coração de todos.